E a presidenta Dilma Rousseff disse que vai defender a democracia no país. Em discurso durante a abertura do Congresso da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo, na noite desta terça-feira, ela falou sobre a tentativa da oposição de interromper o mandato, fazendo o que a presidenta chamou de um terceiro turno. No Congresso da Central Única dos Trabalhadores, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre democracia e o momento político pelo qual passa o país. Nós jamais negociamos ou negociaremos com os malfeitos. Eu me insurjo contra o golpismo e suas ações conspiratórias. Pergunto com toda franqueza, quem tem força moral, reputação ilibada e biografia limpa suficientes para atacar a minha honra? Quero dizer a vocês, eu lutei a minha vida inteira pela liberdade e vou continuar lutando. E agora tenho ido à luta mais uma vez e irei quantas forem necessárias. Lutarei para defender o mandato que me foi concedido pelo voto popular, pela democracia e pelo nosso projeto, nosso projeto de desenvolvimento, de inclusão social, de combate às desigualdades. Eu sou presidenta porque fui eleita pelo povo em eleições lícitas. Tenho a meu favor a legitimidade das urnas que me protege e a qual eu tenho o dever de proteger. Ontem, ministros do Supremo Tribunal Federal emitiram liminares contrárias à forma de tramitação dos pedidos de impedimento na Câmara. Isso significa que nenhum pedido de afastamento da presidenta da República pode ter andamento na Câmara dos Deputados até a decisão final do Supremo. O deputado Wadier Damous afirmou nesta tarde que qualquer tentativa da oposição neste momento desrespeitaria a justiça. Não pode passar pela cabeça de ninguém que o chefe de um poder, no caso o presidente da Câmara dos Deputados, desobedeça a uma ordem judicial, sobretudo uma ordem emanada da mais alta corte de justiça do país. Então, isso não passa pela nossa cabeça. Obviamente, qualquer pessoa, qualquer cidadão, seja ele quem for, ocupe o cargo que for, que desobedeça a uma ordem judicial, está passível de prisão. Isso é um crime capitulado, um crime de desobediência capitulado no Código Penal. E em entrevista à TV Brasil, o jurista Dalmo Dallari disse que não há qualquer base jurídica para pedir o impedimento da presidenta. O impeachment só pode, só deve ser aplicado em caso extremo, quando há realmente absoluta certeza de que o presidente contrariou a Constituição, fez coisas contrárias àquilo que a Constituição prevê. Mas fora daí, o impeachment é um desastre realmente e é inteiramente prejudicial, essencialmente prejudicial ao Brasil e a todo o povo brasileiro.